Música Aí cê maldade, esse é o fardo Não paga o mico, aqui não é leão dourado Aí cê vai ver como cê apanha É porque eu tô na selva aqui Vim pra ser leão da montanha Demorou, cê tá ligado Que pra rima você não elaborou Mano, que mano assim você falia Cê tá ligado, cê paga o mico, cê falia É, microcefalia Só que essa rima é manjada Porque você rima bem é o fim da picada Olha só se maldade é a rima é ferva Porque você nunca vai ser o rei da selva Fim da picada não antes fosse Isso não é abelha, mas cê tá louco de doce Aí, cê não olhou a plateia Já era o meu mano, cê tá ligado que eu que domino essa Foda-se Aí Não tô louco de doce Isso não palpita Ao contrário, nas baladas é você que frita Só que aqui você perde a linha É porque ele não ouvia mãe Aceitava de qualquer uma balinha Demorou, eu chego de novo É o que é tique frita, mas você que é papar ovo Aí Galera, meu mano, cê tá ligado Sua rima não presta Eu não tomo balinha Bala, cê toma na testa Chama o meu parça de frango, vai perder a linha Seu talento é tão pequeno igual o coração de galinha Aê, demorou, eu vi no mito Vocês que são frango e agora eu vou assar seis dois no palito Mas cê perde nessa linha, os dois vai sair correndo Filme fuga das galinhas Aê, agora cê tá melando rap Por isso é que eu não aposturei de moleque De moleque no improvisado É que esse daqui só sabe de desenho animado Mas por aqui truta cê não reage Aqui é realidade Se eu freestyle eu tô à espera de um milagre Cê tá à espera de um milagre sem maldade É que eu tô fazendo rap À procura da minha felicidade Cê não entendeu? Por que cê é moleque Cê é o Titanic Então prazer, sou Iceberg É Iceberg? Sou vagabundo? É Dexter, pergunto Como vai ser o mundo? Oê! É de Caracajú Só que aqui eu tô resistindo Piquinho, o oitavo anjo Mas aí cê não prospera Cê não é o oitavo anjo Com essa cara eu cabento na terra Agora tá rindo É só rima do caderno Rima clichê e falar que vai me levar pro inferno Não, vou te explicar Porque o inferno é na terra E meu freestyle que hoje vai te assombrar Aê! Essa cê não pegou O inferno é na terra E o demônio do rap é quem imperou Mas o rap não propõe O inferno é na terra Só que cê tá no seu sonho Aí! Eu vou montar Improvisado Então aqui, sou bicho papão E você tá assustado Caralho, mano Você é o coach Eu vou te bater Já que cê é o coach E eu te mato E cê tira um coach Writer Essa que é a diferença Você é de sweater Faço as punchlines Eu sou madiste Quebro no estilo Weather Até porque você sai triste Não é skidor ou fantasma Porque eu sou mais Agatha Christie Você nunca creita Aqui eu não dou vacilo Pirâmide perdida Só a morte no nilo Não pode crer que eu faço R.A.P Pirâmide perdida Meu mano, cê usa crack E a conspiração das punch Cê conhece iluminati Essa que é a diferença Cê saca Vou te bater até Eu vou até nessa sessão Venho de cada vez Que eu vou bater Com organização Cê nunca vai fazer Eu tenho grupo aqui do olho Pirâmide perdida Aqui é olho por olho Organização no improvisado Só que cê é rap de maloqueiro Meu estilo é bagunçado Essa que é a diferença Meu mano é demente Olho por olho Mas não aguenta Nos dente por dente Até porque cê não faz É de bagunçado Não é de arte Na festa Nós faz bagunça Do rap cê nem faz parte Então vê Que nessa rima Você é um fudido É questão de verso Cê sai com o coração partido Não faz parte Sua rima partícula Do hip hop, irmão Eu sou apenas uma partícula Essa que é a diferença Meu mano Que eu tô no tomo E dessa fita Agradece esses meus cromossomos É porque é de flash Na sessão Faço com amor É de partícula E ele acelerador Já que cê nunca vem Os versos são cruéis Vou te bater Cadeirante Olho Dr. Rels Ele vai ser campeão Eu tenho a essência Cê é babaca Vai ser campeão Da prepotência Aê É caro Confessalé constante Me chame de nocivo Vilão do volante Eu sou vilão Igual no Street Fighter Guilherme A única essência Que você tem É de narguilher Vai vendo E vai dizendo Do meu recorte Essa é minha rima E nossa ideia Nós é forte É pra falar de YouTube Com vocês Aqui eu sou Pedir pra você Arrua Gameplays Aê Então cê tá tirando É a proposta Cê tá mais pra João Paulo Porque sua vida é uma bosta É Só que aqui é sem sacanagem Esquece YouTube Eu vim te bater Isso é realidade Aê Só que aqui eu sou mais perverso no réu É realidade O 15 tá cruel Tudo bem agora Mano na moral Aqui você sai fora Até porque meu mano Eu tô com a mente Saia em YouTube E hoje eu vou partir sua placa Me chame de Aruan Não sei quem é Tá ligado mano Que aqui você pagou de mané Mas aqui Tá ligado Cê é um feto Sai tanta merda Da sua boca Te chamo de Felipe Neto Agora cê mata Fala tanta merda Sinta o intestino na garganta Só pode Agora meu mano Rara Cê deve baforar Até água sanitária É Intentino na garganta Só que o 15 chega Que parceiro na cima Já te espanca Cê penda pela boca E essa é a defesa Cê penda pela boca Então tem merda na cabeça Demorou Agora na moral Faço um verso sem caô Você é um bosta E quer se inspirar no racional Só que você fez errado Mas cê mostrou pra esses cus Como é que faz Eu sou bosta na parada Veja como as ideias aqui Chega nas improvisadas Chega me chamou de bosta Aqui nessa levada Eu sou a bosta Que vem entupir Sua mente privada Oh 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 Para 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 Ae Mas Cê tá ligado Cê é fraco E eu vou fazendo Mano freestyle Que o espírito é opago Mas ae Truta Cê é fedelho Vai ficar nervoso Vai dar uma Eu vou adora no meu joelho É isso mesmo né Tiozão Por isso que agora Você não faz construção Sabe por que Que eu vou no joelho Seu sequela Porque se é tua larica Eu vou raspar tua canela Aí 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 Mas Cê me chamou de tiozão Sem pederastia Não sou seu tio Eu não comi a sua tia Cê tá ligado Eu não sou louco Que eu vou mandando a rima Sabe que é bem mais louco É lógico mano Esse é o conceito Não comeu Você é virgem Disso não dá nem jeito Aí Eu tô perfeito Por isso que agora Nesse rap Eu tô elen Cê quer falar o que É sem brincadeira Bate punheta Assistindo Dora Aventureira Não é Dora Aventureira Mano Eu vou causar teu fim A Dora é sua prima Sai da TV E vem ficar em mim Mas é assim Primeiro e sempre E eu vou te começar o seu Mano Cê é virgem pra caralho E é vacilão O nome da sua namorada É mão Cê quer falar Por isso que eu te abro É que vai improvisar E é por isso que a minha irmã Escancara Minha namorada É mão Se prepara Que hoje vai na sua cara Por isso que você tem Mas hoje Não é que para Refel é 2007 Verso Inter calado Você é 2016 Verso Inter rebaixado Vai vendo Eu digo agora Ideia aqui é quente Ideia do Cauã Não é pra trás É mais pra frente Não é Inter não Tá ligado tio Com essa cara de nerd Isso é do creme estudantil Esse é o cara O que você tem que fazer O seu papel Virou best do coreano E hoje vende pastel Eu sou creme estudantil Isso é sem estresse Eu invento a lei E toda turma me obedece Vai vendo Eu vou dizendo pra você Ideia muito louca Tem que ter pra debater Ninguém te obedece Porque você não cola Nerd do caralho Nós respeita só os maloca Otário Você tá ligado O que você não faz Não adianta Uns dois anos Você não é capaz É Olha só Enrola Eu que sou o nerd Sua rima Vai que cola Você tá ligado Olha só É meio assim Ideia mais a frente Você não vai ganhar de mim Demorou Olha a distância Vai que cola Falei o mesmo Quando eu te vi Lá na Cracolândia Aê Não tô parando Não tô ligado Não tô ligado Não tô ligado Você tá cheirando É Maloca Descola sem brincadeira Ele é mais maloqueiro Porque pichou duas carteiras Vai vendo Olha só É mais assim Ideia muito louca Você não vai ganhar de mim Fichei duas carteiras Sem revanche Depois tomei a sua E comprei o meu lanche Otário Você tá ligado Você como um pack Eu que veio Mano que é fã do Krauk Você veio do kit Da só da falha Então dá kit E sai da batalha Essa cena entendeu Meu mano Você tá ligado Que agora eu vou rimar No fazer um verso estruturado Mas você é meu amigo Leozinho pode dar o kit Mas cena é kit Para rimar comigo Você não entendeu Que cê é biscate Hoje tá mais pra kit Cat Cê perde de chocolate Só que cê não tem talento Até porque meu mano Namora é seu tormento Aê agora é sem caô Quer falar de kit Kit perguntou Você não vai aparecer Mas deixa eu fazer As rimas todo dia Ele quer fazer disso Mas ele não tem a história Pode falar de chocolate Eu sinto a sensação Da vitória Cê sente a sensação Aqui se ramegou Seu verso não é obra-prima Seu rap é caô Caô Aê Agora cê mandou mal Pra quem não entendeu Caô Caô Porque é cacau Caô Caô E você não é o xingue K.O.K.O. Fatality nesse ringue Aê a rap de novo Pra mim cê foi amassado Cala a boca Cê vai perder o round Então cê tá ligado Mano, não chuta o balde Repito Não chuta o balde Eu dou brutalidade Porque eu vou te matar Antes de acabar o round Antes de acabar o round Isso é que eu fiz E cê critica Cê patrão Então eu te falo Cê fica Muda a diferença De quem quer correr Socorre De quem quer fazer estudo Demorou Improvisado Critico o patrão Mas na batalha Eu quebro esse bom mandado Aê Demorou Cê não me enrola Sem essa de patrão Nós é patrão no rap Nessa nova escola Cuidado com o que que você fala Sem amor E dessa nova escola A gente que é o diretor Quem cê zoava E chamava de CDF Agora é seu camarada Mas cê chama de chefe Demorou Demorou Esse é chefe E o caralho Cê não tem eficiência Cê não é diretor Que isso é E cê toma advertência Aê Demorou Improvisado Por mandar rima E não ser bom Só ser desqualificado Real Eu não sou chefe Eu sou líder E eu te explico agora Uma pegada Que eu falo E já demando Sabe por quê? Cê é chefe E fala vai Eu sou junto Todo mundo Eu vou líder E falo vamo Aê Aê Chamo todo mundo Falo vamo Mas o freestyle E agora eu vou mostrar Como é que é Cê fala que é liderança Mas não é Nostradamus Pois a liderança Eu na aldeia Sou Índio Pajé Cê é Índio Pajé Cê é patífero Índio Pajé Vai ser tempudo cacique Então cê tá Lá E hoje a cabeça Desse verme Vai pro meu caldeirão É caldeirão Foi improvisado É cacique O que importa é honrar E ter as penas No meu cocar Aê Demorou Essa é a parada Só que no seu coco Eu tenho pena Por não ter rima improvisada É muita satisfação Fazer a rima beat Boxe instrumental Só que hoje É seu estado terminal Sabe que Eu termino aqui Com a sua vida Batimento do meu coração E eu rimo na batida Estado terminal Eu tô na minha Vou tá no meu estado No terminal E com a folhinha De campeão Você já treme Vem pra rua Pagar de crime Com cabelinho Cheio de creme Realmente na rua Sabe que agora Aqui cê nunca sua Vai ter a folhinha sim, irmão Só que você não é rua Folhinha na minha mão, truta Não vai ser na sua Só se cê tomar de mim Aí presta atenção Porque eu vou causar seu fim Aí já era Pode esquecer A folhinha que hoje eu ganho Eu vou escrever e matar você Aê, aê Cê sabe, mano Eu vou te explicar Que é que eu sou ligeiro Minha folhinha é da batalha Sua folhinha é do banheiro E aí, cê sabe, mano Que é que você se cala Pega o papel gênico E limpa as merda Que cê fala Demorou Não vou me esquecer Escrevendo no papel gênico Faço menos merda que você Vê se aprende Freestyle feito na hora Sem decorada Vê se compreende Pode fazer menos merda Só que agora, mano Nessa fita cê é queda Você não entendeu Vou ser movido a plateia Não falar de merda Porque a sua ideia é diarreia Tudo bem Tijo a glória Um dia reia E um dia vitória Morou Aqui é sem engano Nem com cagada cê ganha E você desceu pelo cano Cê pode ser o Emmanuel Kant O mano da filosofia É que leozinho é prática Você é teoria E se você for na guerra de fazer Você já não passa Vou te chamar de guerra fria Porque eu faço Você só fica na ameaça Rasingberg é cristal Essa é a questão Do Kant cê não ganha amigo Nem se for cristão Entende agora Vai ser ofendido Meu mano Tô falando de cristal Porque como MC Você já é vendido Você não é cristal não Eu faço improvisado Com rap Eu tenho aliança Seu verso é diamante O meu é de casado Só entende essa chegada Não gritaram Porque eu sou avançado Aí meu verso é tão foda Que é até difícil De ser interpretado Demorou Mas o seu nível não sobe Estilo cristal Cê tem mentalidade Da filha Do Bob Aê Meu mano Vê se compreende Tristale feito na hora Cê tá ligado Você hoje aprende Vai se fuder E vai se ferrar Pra que que eu preciso De Bob Quando tem Mac e BK Então Vem cá que agora Eu tô nesse centro Falando em BK Agora eu vou fazer A trilha sonora BK nesse gueto Demorou Assim eu prossigo Famosinho Fecha com famosinho Fecho com quem Fecha comigo Famosinho Famosinho Sem repanche Engule o conhecimento E ele nem é lanche Famosinho Famosinho Se liga que cê não é um amigo Mas agora eu não entendi Então por que que cê me chama Pra fazer um som contigo Olha como é que o som Ele não vai se fuder Quando cê melhorar o seu flow de merda Aí sim eu faço um som com você Olha como é que eu chamei Sem maldade Gostava do seu talento Mas não sabia que faltava humildade Aí O grande incendeia Não sei quem vai reinar Enquanto eu colar na aldeia Tipo três pontos No basquete Afundei o garrafão E a parte da vitória Eu dedico pro Rafão Ele é meu irmão E eu animo o baile E foi esse garoto Que me ensinam a fazer freestyle Eu sei que eu sou seu pai Então agora maluco Comigo cê cola Faço intercalada Minha casa não cai E você tirou nota 10 Parabéns Foi na escola Ele chegou assim Me mostrando Cê tá ligado Que eu chego com esse fulano É quatro Rima de cada E eu já vou além Rimando com os mans Os dois parceirinhos Tão de parabéns Tão de parabéns É fato Ele nessa batalha Campeão Foi os quatro E eu vou mandando aqui De fato meu mano Cê tem nove Nóis tem oito Cuidado Tamo chegando Aê Tá ligado mesmo na questão Da hora de saber que você é o maior campeão Não é ataque não Sem viagem Eu lembrei que você é o maior campeão Não é provocação É homenagem Com homenagem eu agradeço o hip hop pra caralho aqui É sem dar tropeça É claro que eu sou o maior campeão Também a gente cola desde quando Desde a décima edição Tem malcota Eu venho em todas as edições Independente de críticas e de opiniões Vocês também vão ser os maiores campeões De clima, hip hop, sentimento e emoções Isso aqui Trista ele é quatro Então eu não apago Parabéns para geral Então é um salve pro Thiago Aí satisfação meu filho Eu tava com saudade até do trocadilho Disse o Grilho Aí cê avançado sabe cante Por isso que agora os moleque vai avante Satisfação refeu Olha só na batida Conseguiu até chegar Tava te ganhando três vezes seguida Mas é isso mesmo Tamo junto caralho Sabe que na rima tudo Eu te considero meu pai Parou, 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 parou E aí E aí E aí E aí